Você sabe as diferenças entre as versões da Bíblia Almeida, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, Nova Almeida Atualizada, Almeida Século XXI? Vem comigo! A história dessas versões da Bíblia começou em 1676, quando João Ferreira de Almeida, nascido em Torres de Tavares, Portugal, terminou a tradução do Novo Testamento para a língua portuguesa, português de Portugal, é claro. Em 1689, Almeida começou a tradução do Antigo Testamento, mas infelizmente ele faleceu em 1693 e essa obra foi levada adiante, foi concluída pelo holandês Jacobus em 1750. Essa versão da Bíblia na língua portuguesa ficou conhecida como versão Almeida, mas é preciso entender o método de interpretação linguística que eles usaram para a gente entender as diferentes versões da Almeida que temos hoje. O método de interpretação linguística usada por Almeida foi o método de equivalência formal. Guarda aí, equivalência formal. Esse método traduz a palavra literalmente. Ele é diferente do método de equivalência dinâmica, que traduz o sentido do contexto. Ele pega a palavra e entende o que o contexto da palavra quer dizer, criando um arranjo da palavra dentro do seu contexto. Ele traduz o sentido da palavra. Na equivalência formal, a palavra é traduzida literalmente. Na equivalência dinâmica, o sentido do texto é traduzido. Um exemplo da equivalência formal é o Salmo 92, versículo 10. Na versão Almeida, estava escrito assim, Porém tu exaltaste o meu corno como o do unicórnio. Imagina uma versão que diz que Deus abençoa o corno. Isso teria um sentido muito pejorativo na nossa língua, na atualidade. Daí a necessidade das revisões no texto da Almeida. A Almeida século XXI traduz esse mesmo texto de forma diferente. Tu tens aumentado o meu poder como o do boi selvagem. Isso porque a palavra corno ou chifre, ela tem um sentido de força, um sentido de poder. E nos traz um entendimento muito maior quando é traduzida atualmente por força ou poder. E não por chifre e muito menos por corno. Um outro exemplo de equivalência formal é o Salmo 7, versículo 9. Lá na versão antiga, estava assim, Provas o coração e os rins. Não faz sentido para a gente. Deus provar os rins. Numa versão moderna, diz assim, Provas o coração e os pensamentos. Opa! Melhorou muito o sentido do texto. Melhorou muito o sentido do que o escritor bíblico queria expressar. Mas, veja só, a gente também tem problemas com extremos no uso da equivalência dinâmica. E um exemplo é o texto de J.B. Phillips, quando traduziu o New Testament em Modern English. E lançou cartas para hoje. Ele traduziu assim, Atos 8, 20. Vá para o inferno você e o seu dinheiro. Apesar de ser uma tradução defensável no grego, esse sentido se tornou chocante. Sendo inclusive evitado pelas outras versões modernas. Tanto que Almeida, século XXI, traduz assim, Que a tua prata siga contigo para a destruição. Faz mais sentido. Tá, você já entendeu a necessidade que tiveram para atualizar a linguagem da primeira Almeida. Em 1898, surgiu em Portugal uma versão da Almeida batizada de Almeida Revista e Corrigida. A famosa ARC. Aqui no Brasil, a ARC foi lançada em 1940 pela Imprensa Bíblica do Brasil, que é um órgão da Convenção Batista Brasileira. Gente, a ARC é uma ótima versão quando se quer entender a literalidade da palavra. Mas eu confesso que me incomoda muito o português literário. Vós, tu, dar-se-vos-á. Nós não falamos assim no nosso dia a dia. Como a língua portuguesa sofre mudanças constantes, em 1959, a IBB, a imprensa bíblica brasileira, lançou a Almeida Revista atualizada. Ufa! Agora sim, tentando equilibrar o método de equivalência formal com o método de equivalência dinâmica. E, em 1994, a Sociedade Trinitariana lançou a Almeida Corrigida e Fiel. Mas essa versão ainda é muito apegada à equivalência formal. Tanto que a base textual da ACF permaneceu inalterada. Até que, em 2017, nós fomos presenteados com a nova Almeida atualizada. É a versão que eu uso, é a versão que eu mais gosto, é a versão que eu sempre indico. Ela consegue unir a equivalência formal com a equivalência dinâmica, nos dando um texto muito próximo do original grego, com uma atualidade linguística fantástica. É a minha versão preferida. Em 2008, a editora Vida Nova lançou a Almeida Século XXI, com português claro e atualizado, com notas de rodapés fazendo referência aos manuscritos usados. Enfim, a Almeida Século XXI é uma excelente versão. Mas nós temos outras versões modernas, como a nova versão internacional, baseado no que há de mais moderno em pesquisas teológicas e linguísticas. Mas olha só, quando a gente pensa em equivalência dinâmica, a gente precisa lembrar da Bíblia na linguagem de hoje, lançada em 1988 e modernizada nos anos 2000, recebendo o nome de Nova Tradução na linguagem de hoje. Essa versão traz um sentido inigualável, um sentido moderno ao texto. São versões traduzidas com muita equivalência dinâmica. Ou seja, traduz o sentido do texto ao invés da literalidade da palavra. Mas eu não poderia deixar de mencionar aqui, nesse vídeo, A Mensagem. Esse é o nome da versão bíblica. A Mensagem. É uma versão lançada pela editora A Vida em 2011. E, na minha opinião, tem uma linguagem espetacular, com uma precisão linguística fantástica. Tá. Você deve estar pensando aí. Então, Humberto, qual tradução é melhor usar? E a resposta é a seguinte. Se você é novo crente, novo convertido, está na fé há pouco tempo, é preciso ter e ler versões com equivalência dinâmica. Você vai entender melhor. Então, nova Almeida atualizada, nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje, são versões recomendadas para novos crentes, para você que é novo na fé. Tá. Mas se você quer versões mais tradicionais, você vai optar pela ARC, Almeida Revista e Corrigida, pela ACF, Almeida Corrigida e Fiel, e até pela King James, que eu não falei aqui, mas é uma versão com equivalência formal, uma excelente versão vinda de 1611, e que tem uma equivalência formal excelente, se você quer entender a literalidade da palavra. Essas são as diferentes versões da Almeida e o método de interpretação. Espero que você tenha gostado. Clique aqui embaixo no gostei, dê o seu like aqui, e se inscreve no canal. Um forte abraço.